E aí pessoal, tranquilo? Achei interessante gravar aqui uma aulinha, tá? Eu tinha feito aí uma aula ao vivo com vocês sobre produtos notáveis e achei importante trazer mais detalhes, ou seja, gravar alguns vídeos com mais detalhes, tá? E esses vídeos, eles fazem parte aí do nosso mini curso de potenciação e radiciação. Então vocês estão vendo, né? A gente falou aqui da potenciação, a gente falou da radiciação, vamos falar dos produtos notáveis e fatoração, tá bom pessoal? Então todo esse pacote aí eu incluí no mini curso de potenciação e radiciação, tá bom? Então na aula de hoje eu vou falar com vocês aqui, vou trazer para vocês o quê, pessoal? O quadrado da soma e o quadrado da diferença, tá? Eu ia falar aqui do produto da soma pela diferença, porém eu vou deixar para a próxima aula e acompanhar do produto da soma pela diferença, a gente vai falar ali ainda, né? Do cubo da soma, o cubo da diferença, a soma e diferença de dois cubos, produto de Steven e a identificação de um produto notável, tá pessoal? Então são esses tópicos que a gente vai trabalhar com os produtos notáveis. É um assunto extremamente importante, eu vejo o produto notável como a simplificação, na verdade a tabuada, tá? A gente consegue enxergar uma simplificação, por exemplo, eu tenho um número dividido por outro, uma fração, por exemplo. Muita gente tem dificuldade em encontrar um número que divida rápido o numerador e o denominador. Essa dificuldade está principalmente onde, pessoal? Na tabuada, tá? Quando a gente conhece a tabuada, por exemplo, do 9, do 8, conseguimos simplificar muito mais rápido. E os produtos notáveis têm essa pegada também. Quando a gente enxerga um produto notável ali, essa visualização rápida pode e vai facilitar a sua vida muitas vezes, tá? Porque aí você consegue simplificar alguns problemas e simplificar a sua vida quando está resolvendo ali problemas de matemática que caiam, que apareçam os produtos notáveis, tá? Então, os produtos notáveis têm essa pegada. Você precisa entender, você precisa enxergar o produto notável, tá bom, pessoal? Então, é uma aula interessante, é uma aula que não dá para deixar de lado, faz parte da matemática básica, da álgebra básica, tá? E isso aí, essa importância eu enxerguei disso e eu vou lá trazer para o pessoal. Eu gosto de dar aula, né? Então, eu vou montar essa sequência de aulas também sobre produtos notáveis e um material assim que eu goste, tá? Então, eu estou fazendo com muito gosto. Espero que vocês gostem. Aproveitem aí para curtir o vídeo, se inscrever no canal, que semanalmente eu vou disponibilizar aqui vídeos novos para vocês. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vamos lá, porque eu ainda vou complementar um pouco aqui com o nosso triângulo de Pascal. Eu já trouxe para vocês, abordei um pouco o triângulo de Pascal aqui, mas foi uma aula superficial. Então, eu vou complementar um pouco mais hoje para você entender os sinais ali, por que aparecem aqueles sinais ali nos produtos notáveis, principalmente na soma e na diferença, o quadrado, né? Da soma pela diferença e a diferença de dois números. Também o cubo. A gente vai ver que o nosso triângulo de Pascal ajuda demais, beleza? Então, depois da vinheta, a gente inicia mais uma aula. E aí, pessoal? Primeira coisa que a gente vai falar aqui, o primeiro grande detalhe, o quadrado da soma e diferença, né? E da diferença de dois números. Então, aqui, na álgebra, a gente costuma utilizar letras para expressar números. Então, eu tenho aqui dois números somados elevado ao quadrado. Aí você vai perguntar, tá, mas se eu tivesse, por exemplo, 2 mais 1 elevado ao quadrado, não era melhor eu somar 2 mais 1 é 3, 3 elevado a 2 é 9, não é isso? É, só que a gente consegue também resolver essa expressão aqui da seguinte maneira. Eu pego 2 mais 1 e multiplico aqui por 2 mais 1. Utilizo essa expressão aqui, resolvo essa expressão utilizando a propriedade distributiva, né? Generalizando com letras, ou seja, para dizer para você que eu posso fazer isso com qualquer número, eu posso fazer o seguinte, eu tenho aqui a soma de dois números quaisquer, então, eu tenho aqui o A e o B, e esse A e B, se a gente for aqui desenvolver esse produto aqui, tá, essa potência, a gente teria A mais B multiplicado por A mais B, não é isso, pessoal? Isso aqui, se você utilizar aqui a propriedade distributiva, vou utilizar outra cor aqui, ó, eu vou pegar o A e multiplicar pelo A. Isso aqui vai ser igual a A elevado a 2. Eu vou pegar o A e multiplicar por B também, ó, então, esse A aqui, ele vai multiplicar aqui por nosso B. Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Então, esse A, ele também vai multiplicar por B. Então, vai ficar AB, não é isso, pessoal? Agora, eu vou pegar o B, vou multiplicar por A, e vou pegar o B e multiplicar pelo B. Então, B vezes A é B vezes A, ou AB, pois a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? E B vezes B é igual a B ao quadrado. Eu tenho aqui, então, pessoal, B ao quadrado. Então, resumindo, eu tenho A ao quadrado mais, aqui eu tenho dois fatores, dois produtos envolvendo A e B. Então, eu tenho aqui 2 vezes A vezes B, não é isso? Mais B ao quadrado. Então, olha só que interessante, e muita gente começa a enxergar que esse produto aqui, que é um produto notável, a gente tem um produto aqui, tá? Que é muito comum de aparecer, principalmente quando você for estudar ali equações do segundo grau, funções, tá? Que entender esses produtos aqui facilitam, ter esse entendimento vai facilitar muito a sua vida, tá? Então, observe aqui, e um detalhe importante que a gente pode agora aprender, tá? Muita gente acaba decorando isso aqui, e eu acho que utilizar o triângulo de Pascal pode facilitar a sua vida. Porém, lembrar desse grande detalhe que eu vou falar aqui para vocês agora, é de grande valor. Tem grande possibilidade de você usar ele, tá? Então, assim, eu tenho aqui o seguinte, pessoal, toda vez que eu tenho a soma ao quadrado da soma de dois números, que é a diferença da soma dos quadrados de dois números, né? Se eu tenho a soma dos quadrados, a soma dos quadrados de dois números é essa aqui, ó, a soma dos quadrados. Se eu tenho o quadrado da soma de dois números, então é essa situação. A diferença, ou o quadrado da diferença de dois números é essa situação. A diferença dos quadrados de dois números, então eu tenho aqui, ó, a diferença, ó, a diferença dos quadrados de dois números. Então, veja que essas situações são totalmente diferentes e a gente precisa diferenciar para interpretar algumas questões que aparecem, tá, pessoal? Então, vocês têm aqui o nosso primeiro produto notável. E você vai ver que aplicando essa mesma situação, desenvolvendo da mesma forma que a gente fez aqui essa expressãozinha, a única diferença vai ser esse sinal aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Esse menos aqui, ó, tá, pessoal? Ele vai aparecer aqui. Então, resumindo, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. A gente não precisa ficar perdendo tempo em desenvolver, tá, porque dependendo da expressão pode se tornar um pouco mais complicado. A gente não precisa ficar desenvolvendo aqui a nossa potência, tá, onde tem uma soma ou a diferença de dois números. O que a gente pode lembrar na hora? O resultado sempre vai ser o mesmo, pessoal. O quadrado do primeiro, aí aqui entra um porém. O primeiro número é sempre esse daqui, ó, esse número aqui, tá? E o sinal que está à esquerda dele faz parte dele. Se aqui tem um menos, então o menos vai entrar no pacote do primeiro número. O segundo número, pessoal, a gente vai considerar apenas um número, tá? Muita gente se confunde aqui. O segundo número é apenas esse número aqui, ó. Esse sinal aqui não vai fazer parte dele. Para isso que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Então, ó, o segundo número é apenas esse número. Por quê? Porque esse sinal vai entrar já na nossa regra que eu vou falar para vocês agora. Se eu tenho a soma de dois números ou o quadrado da soma de dois números, eu vou sempre resolver essa continha como? Pegando o quadrado do primeiro número, que vai vir com o sinal que está à esquerda dele. Mais, então, pessoal, esse mais aqui, ó, ele vai entrar aqui, ó, mais duas vezes o primeiro número vezes o segundo número, que é B. Mais, então, esse mais aqui vai ser sempre, tá? Mais o quadrado do segundo, tá bom? Vocês já vão entender o porquê esse mais aparece e porquê esse primeiro aqui é sempre positivo. Eu vou explicar a vocês lá no triângulo de Pascal, beleza? Então, ó, o que vai ser nessa aula aqui ainda? Pessoal, a diferença dessa expressão, dessa expressão aqui, dessa outra, está apenas um sinal, ó. Esse sinal que aparece aqui, ele vai ser o primeiro sinal aqui da nossa expressão algébrica, tá? Então, se aqui eu tenho mais, então o primeiro sinal vai ser mais. E o último sempre vai ser positivo, tá bom? Sempre vai ser sinalzinho de mais ali. Esse sinal de menos vai aparecer aqui, ó. Perceba que a sequência é sempre a mesma. Quadrado do primeiro, mais ou menos, dependendo do sinal, dependendo do sinal que está aqui, duas vezes o primeiro número vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A gente tem que pensar dessa forma, tá? Então, ó, utilizando esse exemplo, eu tenho dois exemplos para trazer aqui para vocês, vamos resolver essa continha aqui, ó. E é por isso que eu chamo a atenção de vocês o seguinte, ó. Então, o primeiro número, ele traz com ele, ó, tá? Traz com ele quem? O sinal que está com ele aqui. O segundo número, pessoal, ele não vai, a gente não vai levar em consideração esse sinal aqui. Se tivesse menos, tá? A gente apenas iria mudar esse sinalzinho aqui, ó. Se tem mais, o sinal de mais vai entrar aqui, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos desenvolver essa expressão aqui. Eu tenho o quadrado do primeiro, quem é o primeiro? Menos 2x, é o quadrado dele, tá aqui. Mas, então, o primeiro sinal aqui é mais duas vezes, que é da fórmula, que é da nossa regra, que é interessante lembrar e visualizar isso. Duas vezes quem, pessoal? O primeiro número, que é menos 2x, vezes o segundo, que é 3y. Observe que, tá? A gente considerou apenas o 3y aqui. Se focasse mais, não ia fazer diferença, mas é interessante pensar assim, tá? Agora, fazer o quê? Mais o quadrado do segundo, ó. O segundo é 3y, então, todo ele elevado ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então, desenvolvendo isso aqui, ficaríamos com o quê? Menos 2 elevado a 2, isso aqui é 4. É isso? Menos 2 vezes menos 2 é 4. E x elevado a 2 é x². Isso aqui a gente aprendeu nas propriedades de potenciação, que a gente viu nessa playlist. Então, eu tenho aqui, ó, agora, fazendo o jogo de sinal, já que eu tenho um produto envolvendo 3 números, ó, 3 fatores, né? Então, eu vou pegar o sinal dos 3 primeiro. Mais com menos é menos, menos com mais é menos. Então, eu vou colocar o menos aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Beleza, pessoal? E 12xy. Então, eu tenho aqui duas incógnitas que são diferentes. Então, fica uma multiplicada pela outra. Mais quem? 3² é 9. E y² é... Y vezes y é y². Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, a nossa expressão, tá? Que resolvemos utilizando essa fórmulazinha aqui, tá? Eu vou resolver com vocês mais um exemplo agora onde esse sinal aqui é negativo. Fica aí que a gente vai ver, tá? Olha só, pessoal. Agora a gente tem uma situação diferente. Ó, o sinal aqui, ele é o quê? Negativo. O sinal que está entre os dois números é negativo. Então, a gente vai aplicar com a fórmula. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, quem é o primeiro número? O primeiro número menos a dividido por 5. Então, ó, o primeiro número, o quadrado do primeiro, vou colocar aqui, ó, o quadrado do primeiro, menos, é aquele menoszinho que está ali, pessoal destacado, menos, duas vezes o primeiro, que é quem? Menos a dividido por 5. Veja que o sinal do primeiro número vem junto com ele. Agora, mais, ou melhor, o primeiro vezes o segundo, quem é o segundo? B, olha, o sinal não veio aqui porque ele já está aqui, tá? Mais o quadrado do segundo, que é B. Então, desenvolvendo isso aqui, a gente ficaria com menos a elevado, tá? Então, toda essa expressão, na realidade, vai ficar positiva porque o nosso expoente, ele é positivo, certo? Então, se aqui é negativo ou positivo, o resultado vai ser positivo. A gente viu isso. a elevado a 2, isso aqui, claro, porque a gente tem a menos a dividido por 5 multiplicado por menos a dividido por 5, pessoal. Menos com menos é mais, né? Então, por isso vai ficar positivo. a vezes a é a ao quadrado, tá? E 5 vezes 5 é igual a 25, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, menos com menos é mais, mais, com mais é mais. Então, vai ficar aqui, ó, mais 2 vezes a é 2a, vezes b, 2ab. Então, eu tenho 2ab dividido aqui por 5, mais b ao quadrado. Então, observe que o segundo número, ele não trouxe o sinal dele. Eu estou falando isso porque muita gente se confunde, tá? Utiliza a regra, ou seja, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Utiliza essa regra e ainda com o segundo número, acaba trazendo o sinal do segundo número, tá? Considerando esse menos aqui com o nosso b, tá? Com o segundo número. E não é, porque o sinal aqui já entrou nesse sinalzinho aqui, tá? Lembrem disso, porque eu já vi muita gente se confundindo, eu tenho essa dúvida, por isso que eu estou trazendo aqui, porque pode ser a sua dúvida, tá? Só que eu vou explicar para vocês de uma maneira bem rápida também, pessoal, para a gente não se preocupar mais com esses sinais. Como? Triângulo de Pascal. Olha só que interessante. Eu vou usar o triângulo de Pascal e, só lembrando a montagem dele, eu já trabalhei aqui com vocês, a gente pode montar o triângulo de Pascal da seguinte maneira, pessoal. Eu vou colocar aqui infinitos zeros, o 1 primeiro, com infinitos zeros aqui, ó. Posso colocar infinitos zeros ou uma certa quantidade apenas para somar. Depois eu vou descartar todos esses zeros, tá? Infinitos zeros para a esquerda, infinitos zeros para a direita, na primeira linha. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, entre esses dois números, entre a cada dois números, eu vou colocar um número que é a soma dos que estão em cima, tá? Zero mais 1 é igual a 1. 1 mais 0 é igual a 1. 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 é igual a 0. Beleza, então a gente poderia completar aqui um 0 aqui, um 0 aqui, tá? Porque agora vai ser só zeros e zeros. E daqui da mesma forma, ó, 0 mais 1 é igual a 1. A gente vai colocar sempre o número entre os dois que estão em cima, tá? 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 0 é igual a 1. 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 é igual a 0, certo? 1 mais 2, ou 0 mais 1 aqui, ó, é igual a 1. 1 mais 2 é igual a 3. 1 mais 2 é igual a 3. 1 mais 0 é igual a 0. Ou igual a 1, certo? E aqui eu vou completar com zeros, já que completava, a gente não vai fazer diferença esses zeros aqui. Eu vou apagar e você já vai começar a enxergar o nosso querido triângulo de Pascal, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre o triângulo de Pascal, pessoal, lá nos números binomiais. Só que não é tópico dessa aula, porém esse triângulo, ele tem uma importância que eu acho muito importante, tá? Eu acharia muito importante a gente não trabalhar o triângulo de Pascal só nos números binomiais, porque ele tem certas propriedades que são extremamente importantes e uma delas está aqui, a gente vai aplicar aqui agora. Quer ver? Pessoal, olha só, se a gente somar, só para a gente lembrar um detalhezinho, se a gente somar os números que estão nas linhas aqui, em todas as linhas, esse triângulo é infinito, tá? Em todas as linhas, vocês vão ver que a soma sempre vai ser quem? Aqui vai ser o próprio 1. Aqui 1 mais 1 é 2. Aqui, pessoal, 1 mais 2 é 3, 3 mais 1 é igual a 4, não é isso? Aqui vai ser igual a 6 mais 2 é 8 e você vai ver que vai ser sempre uma potência de 2. Então, aqui o que a gente tem é 2 elevado a 0. Aqui eu tenho 2 elevado a 1, eu tenho aqui 2 elevado a 2 e eu tenho 2 elevado a 3. Eu estou fazendo isso aqui para vocês enxergarem o seguinte, a gente consegue usar o triângulo de Pascal aqui agora, quer ver um pouco para a direita aqui, mas está conseguindo enxergar, né? A gente consegue resolver, utilizar o triângulo de Pascal enxergando da seguinte maneira. Essa linha aqui é a linha, é o resultado das potências onde os expoentes são iguais a 0. Quer ver? Se eu pegasse aqui, por exemplo, o a mais b, vou pegar aqui o a mais b e elevar a 0. Esse resultado, pessoal, sempre vai ser igual a 1. Olha só, então essa linha aqui é o coeficiente, é o resultado dessa, qualquer soma ou diferença, tá? Onde o expoente é 0, a gente chama de linha 0, tá? E se eu pegar o a mais b agora, o a mais b, olha só que interessante, o a mais b e elevar a 1, eu vou estar na primeira linha. Olha só o que vai dar, a mais b é igual a a mais b. Pessoal, esse 1 e esse 1 aqui são exatamente os coeficientes de a e de b. Olha só que interessante, se você pegar agora a linha 2, que é o nosso exemplo aqui, que a gente vai aplicar agora, e vocês vão ver que esse triângulo é mágico. Por quê? Porque a gente vai conseguir resolver agora qualquer potência que aparecer aqui, potência expoente 3, expoente 4, expoente 5, expoente 10. Eu vou conseguir resolver de uma maneira bem mais rápida, conhecendo o nosso triângulo de Pascal. Quer ver, pessoal? Então, qual é o coeficiente para a linha 2, quando o expoente é 2? Quando o expoente é 2, os coeficientes serão 1, 2 e 1. Já vou ensinar para vocês como é que a gente faz. Então, eu vou colocar aqui os coeficientes, 1, 2 e 1. E você não vai mais se preocupar com os sinais. Ah, é menos? Começa com mais? Não se preocupe com isso, porque o próprio desenvolvimento aqui já vai mostrar o sinal para você. Quer ver? Olha só, eu vou colocar aqui agora como. O que é que eu vou trabalhar? Vocês só precisam lembrar disso. Primeiro, da linha que a gente está trabalhando, do expoente que a gente está trabalhando, vou utilizar os coeficientes 1, 2 e 1, se a linha é 2, se o expoente é 2. E vou representar aqui, vou utilizar os coeficientes que são o primeiro número e o segundo número, vindo com o pacote completo, com os sinais também, os sinais que estão à esquerda dele. O primeiro número, eu vou até marcar aqui, o primeiro número é o menos A dividido por 5. E o segundo número, vou marcar com a cor diferente aqui, é o menos B, pessoal. Então, o sinal vai com o pacote. Então, agora a gente tem o primeiro número e o segundo número. E a gente não vai mais ter preocupações aqui com os sinais. A gente está trazendo todos os números para cá, tá? Então, eu tenho aqui, quem é o primeiro número? Menos A, vou colocar aqui, menos A, dividido por 5. Quem é o segundo número? Menos B. E, pessoal, vai ser ele sempre em todos os fatores aqui. Menos 5, menos A sobre 5, menos B. Aqui também, menos A sobre 5 e menos B. Show de bola! Veja que eu não estou utilizando nenhum sinal entre esses fatores, porque o próprio desenvolvimento vai nos dar o sinal, tá bom, pessoal? Então, agora, o que é que a gente precisa lembrar? Olha só, toda vez, tá? Toda vez. O sinal do primeiro número, melhor, o expoente do primeiro número, sempre começa com o expoente que está aqui no nosso produto, tá? Na nossa potência. Se o expoente é 2, o primeiro número vai começar com 2. E a gente subtrai uma unidade a cada fator do primeiro número. Então, 2 menos 1 é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0. Detalhe importante para você saber se você está indo certo. Sempre o primeiro número começa com o expoente, que está aqui, e acaba com 0. Sempre. E o segundo número? Ele vai, é o contrário, ele vai começar com 0 e você vai somando uma unidade sempre, ó. Começa com 0, 0, 1, 2. Então, você tem aqui, ó, 0 e acaba com 2. Sempre o segundo número. Detalhe importantíssimo também, pessoal. Se o expoente é 2, a gente vai ter 3 fatores, tá? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Você tem um fator aqui, melhor, é um produto com 3 fatores aqui, ó. Então, vocês têm aí, ó, 3 produtos acontecendo, tá? 3 coeficientes, ó. Se o expoente é 2, 1, 2, 3 expoentes. Se o expoente é 3, você vai ter 4 coeficientes, tá? Isso aí é bom lembrar também. Show de bola! Então, agora, desenvolvendo isso aqui, pessoal, o que é que vocês vão fazer? Então, agora, é fazer o joguinho de sinal aqui, ó. 1 multiplicado por todo mundo aqui. Eu posso até não considerar esse 1, porque ele é o elemento neutro da multiplicação, certo? Então, eu não vou considerar, ó. Menos a sobre 5 elevado a 2 é igual a a sobre 5. Menos b, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, já era. Ficou aqui apenas o a sobre, ou melhor, a elevado a 2 sobre 25, né, pessoal? Então, a gente tem que desenvolver aqui também, ó. Positivo a elevado a 2 sobre 25. Aqui, como é que vai ficar, ó? Eu tenho elevado a 1 e elevado a 1 aqui. Multiplicando todo mundo, isso aqui vai ficar positivo, né? Olha só, então, mais 2 vezes a vezes b vai ficar 2ab, dividido por 5. E aqui, ó, aqui vai ficar 1, vai dar 1, certo? Vai dar 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. E aqui, ó, menos b², ou seja, vai ficar mais b elevado a 2. E aqui estaria o nosso resultado da primeira expressão. Interessante ou não, pessoal? Vocês vão ver que com o expoente 3 a gente pode aplicar isso aqui também. Então, vocês vão ver, ó, a² por 25, mais 2ab por 5, mais b². Observe que é exatamente a continha que a gente fez aqui, ó. O resultado é o mesmo, tá? Só que a gente não precisou ficar aqui lembrando, o que a gente precisa lembrar, e é o conselho que eu dou, é o triângulo de Pascal, que você vai usar em outros momentos aqui. Então, é mais importante utilizar ele, que a gente vai utilizar em outros assuntos, tá? E, claro, lembrando também do que a gente fez até agora, tá? Quadrado primeiro, menos ou mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado segundo. É importante lembrar dessa expressão também. E aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? A mesma coisa. O expoente é 2? É. Então, eu vou colocar os coeficientes 1, 2 e 1 aqui. E agora eu vou fazer o quê? Ora, vou pegar aqui o primeiro número, que é menos 2x. O segundo número, que é mais 3y. Então, eu vou colocar só 3y aqui. Aqui da mesma forma, ó. Menos 2x e 3y. Aqui, menos 2x e o nosso 3y. Beleza, coube aqui. Então, o que a gente vai ter agora, pessoal? Primeiro número, a gente vai fazer o quê? O expoente que está aqui, ó. Então, 2, aqui vou subtrair uma unidade e 0. E aqui, 0, 1 e 2. Eu prometo a vocês que na segunda atividade que vocês fizerem aí, sozinhos, né? É bom, é interessante fazer sozinho. Vocês vão pegar essa prática rapidinho, tá? Não vai ter mistério. Então, a gente tem aqui agora, ó. 4x², tá? Aqui vai ser 1. Aqui eu tenho, ó. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar menos 12xy. Observe que não tem sinais aqui, ó. O sinal, ele surge exatamente da operação que está acontecendo aqui. Aqui vai dar 0 e ficou mais 9y². Olha só que importante, pessoal, tá? Então, usando o triângulo de Pascal, a gente resolveu e a gente entendeu isso aqui que é mais importante, que não sei se vocês enxergaram, o porquê esse primeiro número sempre dá positivo. Por quê? Porque ou ele vai ser 1 ou o expoente aqui, ó, pessoal, é par, tá? Porque o expoente é par, o fato do expoente ser par vai deixar o nosso fator aqui, a nossa potência sempre positiva, tá? Então, é por isso que esse primeiro número aqui é sempre positivo. E o segundo, ele sempre vai ser o sinal oposto, porque os expoentes são ímpares, tá? Então, observe que o menos que a gente utiliza lá na fórmula, tá? Ele vai acabar se unindo com o sinal que está aqui, que sempre vai ser o mesmo, já que os expoentes são ímpares, tá? Então, o sinal aqui, ele vai acabar sendo invertido, dependendo da expressão que a gente está trabalhando. Tranquilo, pessoal? Então, onde tem expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. É por isso que em algumas aulas, e eu até trouxe para vocês, a gente fica intercalando o primeiro positivo, o segundo negativo. Porém, com o triângulo de Pascal, a gente não precisa ter essa preocupação, e é por isso que eu achei interessante trazer, falar um pouco mais do triângulo de Pascal aqui, para vocês entenderem um pouco mais desses detalhes, tá bom? Eu espero aí, pessoal, que vocês tenham gostado da aula, uma aula que eu achei importante trazer para vocês, todos esses detalhes. Na próxima aula, a gente vai falar do cubo, ainda tem o produto da soma pela diferença, mas vamos falar aqui também do cubo, da soma e o cubo da diferença, e o triângulo de Pascal também vai ajudar vocês nesses detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!